Eu nem sei mais como iniciar os vídeos, mas tudo bem né E falei rapaziada que eu fiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez é que trazendo mais um desafio Só que dessa vez vai ser um desafio Tente não se irritar Que é basicamente, eu não posso me irritar Esse é o desafio Vamos ver aqui o vídeo Tente Não Se Irritar do canal do Vitu Antes não esquece de seguir as redes sociais que estão na descrição Tem o Snap, Twitter, Instagram, confere aí as redes sociais E bora iniciar o vídeo aqui então Então eu não sei o que vai vir, mas bora lá Go Vamos ver juntos né Como é o início do Playstation 2 agora? Ah, já tô entendendo agora Vai ficar enrolando nos vídeos Ele vai errar né Nossa, agora já tô começando a ficar meio né First, o que esse busão tá fazendo aí velho? Porra cara, nunca gostei de busão Ah, esse vídeo eu já vi O caminhão nunca chega pra bater né Caralho mano, vai ser meia hora só com esse vídeo aí Não, não vou ficar gritando Eu não posso te irritar, tem que ficar calmo Thiago Pua, não pode perder desafio no canal Mano, vai pegar na mão Caraca velho Faz isso não Meu Deus, cara Não tá dando raiva Tá dando agonia Caralho mano Dá uma agonia na mão Nossa, vou socar até ela né Pra cair a galatina Nossa Estoura a gema Nossa Imagina o cara faz uma Mesona de dominói E acontece isso Ah, por enquanto tá de boa Já tá no meio do vídeo Já tá de boa Nossa, eu jogava bastante pinball mano Quando eu não tinha internet Que que é isso Ah, que que o gato tá andando numa poça de Me explica uma coisa Que que tem um gato Andando numa poça de água É o gato Jackson Fazendo um walker Caralho, somzinho da hora Sai da tua saco esse gato aí Fez um pé, um pacto ali né É, o vídeo é só isso no final Sem nem o que que eu tô escutando ainda Ok Cara Foi muito curto esse vídeo Vamos ver outro Vamos procurar outro aqui Vamos ver esse daqui ó Tente não se irritar 3 do canal do Vitor Vamos ver se agora Pelo menos eu fico um pouco bravo Porque o primeiro vídeo Deu nada não Eu não entendi essa Nossa mano Cara, eu nunca acho Pera aí, deixa eu parar aqui Porque todo vídeo desse Tente Não Se Irritar Sempre tem um pedacinho de um vídeo dessa máquina E cara Onde tem essa máquina Eu juro pra vocês Onde eu moro Eu não acho uma máquina dessa Eu não tenho Cara, não tem Tá extinta aqui na cidade Não tem como eu ficar com raiva Vendo esse vídeo Porque eu nunca fiz isso Na minha vida Nunca joguei numa máquina dessa Caralho, que vida merda né Que eu tenho Agora que eu tô percebendo Nossa, isso dá raiva Cagou tudo no Izominol Meu Deus Eu juro pra vocês No último vídeo Meu celular encheu a memória O cartão de memória Então eu troquei o celular pra memória Só que a memória do meu celular É bem menorzinha né Só pra não terminar o vídeo E adivinha Eu esqueci de voltar ele Então ele gravou 9 minutos E parou do nada De gravar a câmera E eu continuei falando aqui Gravando Parabéns Chix Eu tô com raiva de mim Eu tô com raiva de mim Eu tô com raiva dos vídeos Mas eu vou deixando o vídeo por aqui A gente viu um vídeo pouquinho Cara, eu não fiquei com raiva Eu não entendi Teve gente que pediu pra mim Fazer esse desafio Mas eu não entendi cara Eu não tenho como ficar com raiva Dessas coisas Pelo menos eu não fico né Com raiva Se botar um cara Abandonando um cachorro No meio da UEL Eu vou ficar com raiva Vou ficar com Mano, querendo focar O meu computador Mas se vídeo é assim Eu não fico com raiva Ainda bem Pelo menos é o primeiro desafio Que eu ganho aqui no canal Deixa aí nos comentários Se você ficou com raiva Cara Eu não fiquei com raiva Eu juro pra vocês Um pouquinho Mas não fiquei com raiva Então deixa aí nos comentários Deixa o seu like já Não vai se esquecer hein Se inscreve no canal Caso você não for inscrito Segue as redes sociais Vamos chegar a 100k de inscritos Aqui no canal Conto com vocês Segue as redes sociais Tem o Snap, Twitter, Instagram Nos vídeos pra cá Eu tô falando que dá pra me responder Todo mundo no Instagram Então muita gente Tá mandando mensagem Caso eu demore um pouco Pra responder vocês É porque mano Tá muita mensagem velho Mas eu tô conseguindo responder Todo mundo Por mais que eu demore um pouco Eu tô conseguindo Então se você quiser mandar mensagem Ela pode mandar Então é isso Então até o próximo vídeo Tchau